Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destino Te adorarei, te adorarei Estás aqui, virando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidão Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Ruz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és 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 Sinto ever O universo chora, o sol se apagou Ali estava morto, o Salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado, ele levou 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 Deus Pai o abandonou Sensou seu respirar Em trevas se encontrou Oh filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu O sepulcro se abriu O sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor A morte A morte O rei ressuscitou Ele venceu Ele venceu Ressuscitou 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 A terra estremeceu Ressuscitou Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Pra sempre Ele venceu Pra sempre Ele venceu 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 Él venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O Cordeiro venceu. Eu não sei mais o que fazer, sem Tua presença não sei viver, não existe vida além de Ti. Único, Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo que eu. Eu não tenho para onde ir, Teu perfume está marcado em mim, as sombras de Tuas asas eu estou, eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem Tua presença não sei viver, não existe vida além de Ti. Levanta as suas mãos e diga. O único, Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo Teu. O único, Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor, meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo Teu. Irresistível foi Tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só Tu tens pra mim. Diga! Irresistível foi Tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só Tu tens pra mim. O único, Tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe, cabe, não cabe, tudo que tenho e sou é tudo Teu. O único, Tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo Teu. O único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O único, incomparável és a minha vida. O único, incomparável és a minha vida. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Inresistível eu vou, pra voz é me chamar Palavras de vida que eu sou porque eu sou comigo Que irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna Só Tu tens pra mim Que irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna Só Tu tens pra mim Que irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna Só Tu tens pra mim Que irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna Só Tu tens pra mim Único, Tu és o único E compara meu rei Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Tudo que tens só é tudo Teu Único, Tu és o único E compara meu rei Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Tudo que tens só é tudo Teu Palavra de vida eterna Só Tu tens pra mim Palavra de vida eterna Só Tu tens pra mim Palavra de vida eterna Só Tu tens pra mim Doce presença Perfume suave Eu sei que estás entre nós Eu sei que estás entre nós Eis bem-vindo Pois te ser amado Vem reinar sobre nós A vida entre nós Doce presença Perfume suave Doce presença Perfume suave Eu sei que estás entre nós Eis bem-vindo Eis bem-vindo Pois te ser amado Vem reinar entre nós A vida entre nós O vento impetuoso Sobre sobre nós O vento impetuoso Sobre sobre nós O vento impetuoso Vem reinar O vento impetuoso Vem reinar O vento impetuoso Sobre sobre nós O vento impetuoso O vento impetuoso Vem reinar O vento impetuoso Sopre sobre nós O vento impetuoso O vento impetuoso Sobre sobre nós O vento impetuoso Vem aqui reinar Vento impetuoso Sobra sobre nós Como em vento em coches Vem aqui reinar Vento impetuoso Sobra sobre nós Como em vento em coches Vem aqui reinar 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 Tua ajuda, tua ajuda, tua ajuda Tua ajuda, tua ajuda A chuva, a chuva, a chuva A chuva, a chuva, a chuva Por amor de ti, ó céu Por amor de ti, ó Jerusalém Por amor de ti, ó Brasil Eu não me calarei Por amor de ti, ó A chuva, a chuva, a chuva A chuva, a chuva, a chuva A chuva, a chuva, a chuva Que seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu 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 Os meus dias são os teus Minha vida, tudo é teu Os meus sonhos são os teus Eu sou teu Eu sou teu Os meus dias são os teus Minha vida, tudo é teu Os meus sonhos são os teus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Que seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Assim na terra como é no céu Não importa que ele cresça e diminua eu Que venha o teu reino sobre nós Que seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Assim na terra como é no céu Assim na terra como é no céu Os meus dias são os teus Minha vida, tudo é teu Os meus sonhos são os teus Eu sou teu Eu sou teu Os meus dias são os seus Minha vida, tudo é teu Os meus sonhos são os seus Eu sou o rei Eu sou o rei Todos querem isso! Os meus dias são os seus Minha vida, tudo é teu Os meus sonhos são os seus Eu sou o rei Eu sou o rei Os meus dias são os seus Minha vida, tudo é teu Os meus sonhos são os seus Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz Por nos amar Do pecado Ele nos libertou Não há no mundo Nada que vence esse amor Quantos foram alcançados pelo amor de Deus nesse lugar? Eu sei é tão difícil entender A morte de Jesus A morte de Jesus Mas Ele venceu e hoje vive E Ele nos ensinou Que tudo passará E o que realmente irá contar É o amor 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 Que Jesus se entregou numa cruz E o amor É o amor É o amor Na cruz No ar No ar No ar No ar Nada que vence esse amor Aleluia Te louvamos, Senhor, pelo Teu sacrifício Nada pode vencer Teu sacrifício na cruz Nada pode vencer O Teu amor, meu Jesus Nada pode vencer Teu sacrifício, Jesus Nada pode vencer Nada pode vencer Teu sacrifício na cruz Nada pode vencer O Teu amor Nada pode vencer Teu sacrifício, Jesus Aleluia Que nada pode vencer Nada pode vencer Nada pode vencer Teu sacrifício na cruz Nada pode vencer O Teu amor O Teu amor, meu Jesus Teu sacrifício na cruz O Teu sacrifício na cruz O Teu sacrifício na cruz Ile O Teu sacrifício na cruz Sai de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei a areia do mar Será que pode contar? Não, não, é Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha benção será sobre ti Uma nova história deu 100 pra mim Num novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Sai de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei as estrelas do céu Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Filho meu Minha benção será sobre ti Uma nova história deu 100 pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Assim diz o Senhor Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei A CIDADE NO BRASIL 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 Deixou Sua glória Foi por amor Foi por amor E o Seu sangue É amor Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas Sua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo Eu me rendo O Deus será no léu estrela da manhã O poder de Deus Pão da vida O princípio da paz O grande é o Xandai Santo de Israel Nosso mundo Galiléu Jesus Jesus Galiléu Jesus Eu me rendo ao Seu amor Jesus 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 Galiléu Jesus 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 Go! Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Quando se rende? Eu me rendo ao Seu amor 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 Nosso amor Galiléu Jesus 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 Galiléu Jesus Jesus Galiléu Jesus Jesus Galiléu Jesus 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 Oh 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 Tendo em voz o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Pois Ele subsistindo em forma de Deus Mas não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus Pelo que também Deus o exaltou sobre madeira e griteu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se nobre todo joelho No céu, na terra e debaixo da terra Em toda língua Confesse Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a gloriosidade Oh 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 oh... Oh 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 oh... Oh 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 Galilei Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Galileu Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és o Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Diga! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és o Deus da nação Tu és o Deus Eu creio Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Aleluia! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia! Aleluia! Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Aumenta o volume da tua voz, diga Ninguém é como o nosso Deus Mais alto, mais alto, mais alto Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por mim Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas são por mim Grandes coisas vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Se você crê nisso, faça barulho Grandes coisas são por mim Seu crime na lama Seu crime na rocha Bocado em Cristo sei pra onde vou De cabeça erguida e justificado O escrito de dívida rasgado foi A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Hoje a danão prosperará A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Hoje a danão prosperará Tirou-me da lama Sou filho na rocha Focado em Cristo sei pra onde De cabeça erguida e justificado O escrito de dívida rasgado foi A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Hoje a danão prosperará A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Hoje a danão prosperará Toda maldição, todo pecado foi cancelado lá na cruz do Calvário Você é livre, sacode a poeira do deserto E celebra-me da terra E celebra o Senhor A sua força está nele Ele é o seu refúgio A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Hoje a danão prosperará Hoje a danão prosperará A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Hoje a danão prosperará Hoje a danão prosperará Quem é a sua rocha? Ele é minha rocha Jesus! Ele é minha rocha Jesus! Ele é minha rocha Ele é minha rocha Ele é minha rocha Ele é minha rocha Jesus é minha rocha Ele é minha rocha Jesus Ele é minha rocha Ele é minha rocha Ele é minha rocha A minha força está em ti És meu perfuto de um erro Senhor E toda arma contra mim Hoje a danão Prosperará A minha força está em ti És meu perfuto de um erro Senhor E toda arma contra mim Fojada não Prosperará A minha força está em ti O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Esta revolução O amor vai explodir E vai trazer Vida aos mortos Eu quero ver Esta revolução Perdida em Tua liberdade Este mundo Eu vencerei Meu Deus não está morto Viva esta aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto Viva esta aqui dentro de mim Rugido como um leão Ele ruge Ele ruge Ele ruge como um leão A esperança cresce As trevas fugirão Minha fé está morto Eu necessito De ressurreição Perdida em Tua liberdade É Esse mundo Vencerei Meu Deus não está morto Viva esta aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto Viva esta aqui dentro de mim Rugido como um leão Ele ruge Ele ruge Ele ruge Ele ruge Ele ruge Como um leão Ele ruge Ele ruge O céu vai rugir E o fogo cair O chão vai tremer Com o sol do avivamento O céu vai rugir E o fogo cair O chão vai tremer Com o sol do avivamento O céu vai rugir E o fogo cair O chão vai tremer Com o sol do avivamento Meu Deus não está morto Viva esta aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto Viva esta aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto Viva esta aqui dentro de mim Rugido como um leão Meu Deus não está morto Viva esta aqui dentro de mim Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão Ele ruge, ele ruge, ele ruge como leão Me falaram de um lugar Lugar celestial, onde viverão os santos Em alegria eterna, as ruas são de ouro Nos bosques rosas e jasmins O meu Jesus morreu na cruz Foi preparar um lugar pra mim É como quero ir pra lá Adorar ao rei Dizer que ele é santo Pra todos sempre amém É como quero ir pra lá Adorar ao rei Dizer que ele é santo Pra todos sempre amém É como quero ir pra lá Adorar ao rei Dizer que ele é santo Pra todos sempre amém 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 Então amigos, me abri com pessoas que fingiam se importar comigo, confiei em momentos que eu estava sem defesa, sem armadura, por acreditar, mas eu descobri que aos pés de Jesus é o meu lugar, o lugar onde eu posso chorar, o lugar onde posso confiar, eu aprendi vencer quando eu chorei, eu aprendi vencer quando me magoei, eu aprendi vencer quando me decepcionei eu aprendi vencer quando quase parei, estava aprendendo, Jesus estava lá eu falei que tá doendo, ele disse filho aguenta, eu falei tá tão pesado, não vou suportar ele disse aguenta mais um pouco, sua vitória vai chegar Eu aprendi vencer quando eu chorei Eu aprendi vencer quando me magoei, aprendi vencer quando me decepcionei eu aprendi vencer quando quase parei, eu estava aprendendo, Jesus estava lá Eu aprendi vencer quando me mexendo, eu aprendi vencer para me ouvir, Jesus está me animado eu falei que tá doendo, ele disse filho aguenta, eu falei tá tão pesado, não vou suportar Ele disse aguenta mais um pouco, sua vitória vai chegar Lararara Lararara O verdadeiro encontro está prestes a acontecer Mas pra ver o mestre, sonhos e planos tem que morrer Já perdi o meu marido, agora meu filho vou enterrar Todos os meus sonhos nesse cortejo a carregar Na porta da cidade vejo um movimento diferente A solução, meu milagre, Jesus em minha frente Na porta da cidade vejo um movimento diferente A solução, meu milagre, Jesus em minha frente Meu milagre chegou Meu mestre no esquife tocou 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 Meu mestre no esquina Meu mestre no esquina Meu milagre 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 no esquina Amém. 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 E pra te adorar, Senhor, eu vou romper as barreiras, pra te exaltar, Senhor, eu vou romper as barreiras. E se eu chorar, Senhor, que seja na Tua presença E se eu me humilhar, Senhor, que seja na Tua presença E se eu me humilhar Vai valer a pena, Jesus Vai valer a pena Vai valer a pena, Jesus Vai valer a pena Vai valer a pena, Jesus Vai valer a pena Vai valer a pena, Jesus Vai valer a pena, Senhor, eu vou romper as barreiras Pra te exaltar, Senhor, eu vou romper as barreiras E se eu chorar, Senhor, que seja na Tua presença E se eu me humilhar, Senhor, que seja na Tua presença Vai valer a pena, Jesus Vai valer a pena, Jesus Vai valer a pena, Senhor, eu vou romper as barreiras Jesus Sou eu mais uma vez Mas de um jeito diferente Quero sentar, frente a frente, conversar Fui atingido Fui abatido E dessa vez Não consigo me levantar E se eu falar E se eu falar E se eu contar Se eu explicar Ninguém vai me entender Pois foi na alma Dentro de mim Como se arrancassem Como se arrancassem um pedaço do meu ser Não tenho palavras Só tenho lágrimas Mas quero conversar Jesus Sua presença Cura o meu interior Sará minha alma E alivia o meu espírito Sua presença É tudo, tudo O que eu preciso Me mantém vivo Jesus Sua presença Sua presença Cura o meu interior Sará minha alma E alivia o meu espírito Sua presença É tudo, tudo O que eu preciso Me mantém vivo E se eu falar E se eu contar Se eu explicar Ninguém vai me entender Pois foi na alma Dentro de mim Como se arrancassem um pedaço do meu ser Não tenho palavras Só tenho lágrimas Só tenho lágrimas Mas quero conversar Jesus Sua presença Sua presença Cura o meu interior Sará minha alma Sará minha alma E alivia o meu espírito Sua presença Cura o meu interior Sará minha alma Sua presença Cura o meu interior Sará minha alma E alivia o meu espírito Sua presença Sua presença É tudo, tudo O que eu preciso Me mantém vivo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tá doendo, ó Deus Tá difícil, Pai Tantas provações Não aguento mais E esse vale Parece que nunca tem fim Carrego tantas cicatrizes Tristezas dentro de mim Frustrações Decepções Me atingiram Me afringiram Acusações Perseguições Se repetiam Me consumiam Mas Tua palavra Eu guardei Em meu coração As Tuas leis Sei que essas guerras São pra mim Fazer crescer Aperfeiçoa Minha força Senhor E me ajude A vencer Estou crescendo Estou crescendo Aprendendo Nas provações Eu estou crescendo Estou crescendo Estou crescendo Estou crescendo Aprendendo Nas tribulações Eu estou crescendo Estou crescendo Estou crescendo 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 Coração, as tuas leis Sei que essas guerras são pra mim fazer crescer Aperfeiçoa minha força, Senhor E me ajude a vencer Estou crescendo, estou crescendo Aprendendo nas provações, eu estou crescendo Estou crescendo, estou crescendo Aprendendo nas tribulações, eu estou crescendo Estou crescendo, estou crescendo Crescendo, Pai Eu estou crescendo Crescendo no Pai Aprendendo nas provações, eu estou crescendo Mestre Nesta oração quero te adorar Mas antes quero confessar Um grande erro que cometi Mestre Deixei o inimigo me roubar Aquilo que o Senhor me confiou O que de mais lindo tinha em mim Me preocupei Com coisas naturais Com bens materiais Poupáveis desta terra E o inimigo Aproveitou Nesse meio tempo Um plano arquitetou E sua presença De mim levou Volta pra casa Espírito Santo Volta 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 Dei-me Me faz reviver Volta pra casa Espírito Santo Volta Dei-me Me faz reviver 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 Com coisas naturais Com bens materiais Poupáveis desta terra E o inimigo aproveitou Neste meio tempo um plano arquitetou E sua presença de mim levou Volta pra casa, Espírito Santo Volta, ardei-me, me faz reviver Volta pra casa, Espírito Santo Volta, ardei-me, me faz reviver Me faz reviver Volta pra casa, Espírito Santo Sei que não é tão fácil de lutar Sei que a caminhada uma hora cansa A diversidade vem pra te parar Cansado não se tem mais esperança Será que eu vou chegar? Será que vou realizar? Será que eu vou alcançar? Meu Deus será Circunstâncias dizem que não Dificuldades dizem que não Os meus medos dizem que não Meu Deus será Continua, não pare, continua Acredite, continua Só não pare de lutar Continua, não pare, continua Tá doendo, mas continua Só não pare de adorar Circunstâncias dizem que não Circunstâncias dizem que não Os meus medos dizem que não Os meus medos dizem que não Meu Deus será Continua, continua Continua, não pare, continua Acredite, continua Só não pare de lutar Continua, não pare, continua Tá chegando Tá chegando, então continua Filho, eu vou te honrar Fui eu quem te prometi Sou eu quem vou cumprir Filho, cuido de ti Confie em mim Continua, não pare, continua Acredite, continua Acredite, continua Só não pare de lutar Continua, não pare, continua Tá doendo, mas continua Só não pare de adorar Continua, não pare, continua Acredite, continua Acredite, continua Só não pare de lutar Continua, não pare, continua Tá chegando, então continua Filho, eu vou te honrar Ah, 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 ah Ah, 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 ah